Flávio, Sami aqui, obrigado aí pela, sempre é uma aula ter você aqui. Flávio é interessante porque ele é um cara que conhece todas as qualidades, ele veio praticamente do nada e um dos maiores empresários do mundo, eu diria, uma grande referência pra todos os brasileiros. Você acompanha, eu sei que você acompanha noticiários do mundo inteiro. O que você acha que deveria ser feito? Porque eu realmente não sei o que fazer, porque... Porra, Sami, não fala assim. Não, agora eu sei. Você quer fuder a gente, geral? Você pelo menos fala que você acha que você não sabe. O estudo que eu fiz, ele tem acertado, mas ele prevê pico do sistema de saúde. O que eu tô perguntando é assim, a gente precisa conversar em como vai fazer lockdown? Estratégia. Nem sei se não é o caso de lockdown, mas se for fazer lockdown, uma hora vai ter que sair. Tá sendo meio atrapalhado e o Brasil é pobre, né? Eu fiquei realmente muito tocado pela Dirce, vendo a gente que convive com ela, convive com os funcionários dela. E aí eu queria saber assim, não que você vá falar algo totalmente preciso, porque todo mundo é uma questão de intuição, mas eu queria a sua intuição do que você acha que deveria ser feito em relação à economia. Uma saída? É. Quem tá acertando? Assim, tá todo mundo perdendo. Todo mundo tá ficando mais pobre. A Amazon ficou trilionária. Primeiro trilionário do mundo, vai ser Jeff Bezos. E aí, Flávio? Não sei se você consegue dar uma luz, porque eu tô realmente preocupado. A tua pergunta é cruel, porque eu não sei também a resposta. Aliás, a minha opinião é um pouco cruel, porque, na minha opinião, nós estamos encurralados. A gripe não é uma gripezinha, o Covid, entendeu? O Covid não é uma gripezinha. E a economia também não é uma gripezinha. A gente viu pessoas desprezando o Covid de um lado, e a gente viu pessoas desprezando os efeitos econômicos do outro lado. O que vem nos efeitos econômicos é um caos nunca antes visto. Pois é. Porém, a gente não pode negar que, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, você tem praticamente mais de 90% de taxa de ocupação nas UTIs. Esse é o pior cenário possível, porque daqui a pouco essa doença se espalha muito. Ela não é uma doença tão séria assim. 80% não tem nem muito efeito, mas 5% vai para a UTI. E esse 5%, se na hora que ele precisar ir para a UTI e não tiver vaga na UTI, ele vai morrer em casa. Sim, ele vai perder o ar e vai morrer em casa. É traumático, vão ter muitos corpos em casa. Então, o problema é que a gente parou essa quarentena para, supostamente, os governos organizarem e aumentarem a capacidade de atendimento, e a quantidade de notícias e fraudes não pararam de chegar agora. Então, isso é que é dose. Então, no fundo, o que eu diria é o seguinte, se todo mundo sai de casa, explode a morte. Se todo mundo fica em casa, explode desemprego e fome. Então, na minha opinião, até você ter uma vacina e até você ter a cura, a população vai conviver com esse medo. E não adianta alguém dar uma canetada e falar, ó, liberou geral, pode ir embora. Será que as pessoas vão sair de casa?